Eu queria ter você no meu caminho Acordar, sentir que não estou sozinho Milionário e José Rico Dupla de cantores da música sertaneja do Brasil Que foi formada por Romeu Januário de Matos, o milionário E José Alves dos Santos, o José Rico Uma das mais famosas do país Ficaram conhecidos nacionalmente com Alcunha, os gargantas de ouro do Brasil Com 43 anos de carreira, a dupla vendeu cerca de 35 milhões de exemplares Em seus 29 discos gravados desde 1973 Além disso, gravaram dois DVDs e dois filmes Na Estrada da Vida, em 1980 E sonhei com você em 1988 Romeu Januário de Matos, conhecido como milionário Nasceu em 4 de janeiro de 1940 Ele é natural de Monte Santo de Minas, no estado de Minas Gerais Antes de se tornar um famoso cantor O aspirante a cantor trabalhou como garçom, pintor de parede e pedreiro Depois de tantas profissões, foi para São Paulo Tentar a sorte na indústria musical José Alves dos Santos, chamado José Rico Nasceu em 29 de junho de 1946 Ele era pernambucano na cidade de São José do Belmonte Apesar de ser de Pernambuco, ele morou na infância na cidade de Terra Rica No estado do Paraná Mais tarde, registrou um cartório Uma mudança no nome Passou a se chamar José Rico Alves dos Santos Em homenagem à cidade paranaense Apesar dos diferentes locais que morou Nos anos 70, decidiu mudar Foi a capital de São Paulo que José Rico escolheu Para apostar na carreira musical E esse foi o fim da primeira parte Da história de Milionário e José Rico Logo voltamos com a segunda parte Já falei pra você